Abreu 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 a minha malha vida A minha senhora não me la llevo porque tenho a quem levar a minha senhora não me la llevo porque tenho a quem levar e a senhora vai ligar porque se caí a enganchar e a senhora vai ligar porque se caí a enganchar A senhora vai ligar O que é isso? O que é isso?